Caraca, não dá pra... 600, 700 E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um Vende, estamos aqui E hoje galera, vos trago novamente ele, que é um carro sensacional E se você curte velocidade, você vai gostar muito desse vídeo Porque eu sempre fiquei pensando, né, qual é a velocidade máxima que um carro pode atingir dentro do GTA V Eu já consegui pegar aí 560 km por hora descendo a mega rampa com alguns carros Mas, hoje a gente vai tentar uma façanha aqui, algo que você nunca viu em nenhum canal do mundo Relacionado a velocidade e relacionado a GTA E hoje a gente vai tentar, galera, atingir a barreira do som, moleque Pra fazer isso, acho que quem consegue fazer isso são os jatos, né, os caças Eles conseguem atingir a velocidade aí de 1200 km por hora Eu tava dando uma pesquisadinha meio rápido aí, possa ser que a informação esteja, né, mais ou menos Mas, enfim, é a pesquisa que eu fiz aqui E hoje a gente vai tentar fazer com que esse carro aqui atinja 1200 km por hora Mano, se a gente conseguir atingir 1200 km por hora, galera, eu vou além Eu vou tentar passar dessa velocidade em outro vídeo E se vocês curtirem, é sempre importante você já deixar o likezinho aí agora Porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar desse carro É... acho que é a terceira vez que eu trago ele aqui no canal Eu trouxe ele contra o Flash Mas dessa vez ele tá com upgrade aí que a gente vai tentar atingir os 1200 km por hora Antes da gente tentar essa façanha, galera Eu queria mostrar um pouquinho desse carro que existe, mano Quando você olha assim, você fala Será que esse carro existe? E, segundo informações, ele é um carro que atinge 560 km por hora na vida real Será que algum outro carro atinge isso? Se outro carro não atingir isso, então ele é o carro mais rápido do mundo Só que não é um carro que, pelo jeito, tá sendo vendido aí facilmente aí Então vamos ver, galera, um pouquinho desse carro Bom, ó, eu dei uma pesquisadinha nele aqui, ó O primeiro vídeo é esse aqui, ó Devil 16 Crazy V16 Hypercar Aí essa letra aqui eu não vou falar porque eu posso falar errado e vocês vão me zoar 560 km por hora top speed, mano Cara, é um carro árabe, né, pelo jeito E ele é insano Vamos olhar esse vídeo aqui Vamos passar aqui, né, mano Olha só É, molecada, o carro existe, velho Nossa, mano Olha que coisa linda Caraca Já imaginou você ter um carro desse aqui? Se não me engano, o X80, ele foi inspirado nesse carro Bom, se você quiser ver o vídeo, ó Igualzinho que eu mostrei pra vocês Se vocês quiserem ver o vídeo depois, eu vou deixar aí na descrição, tá? O vídeo que eu tô mostrando aqui pra vocês Vamos ver, ó Vamos ver isso aqui com o cara pilotando Vamos ver com esse aqui pilotando Olha lá, olha lá Caraca, mano Olha o ar, olha o shake ali, moleque Chinelinha Olha isso Quantos carros desses tem no mundo, mano? Olha o pneu, tá murcho Galera, 560 km por hora é uma coisa absurda Então vamos ver se a gente consegue atingir aí a barreira do som dentro do jogo O bicho é sinistro, olha a parte de dentro, cara Ele tá meio zoadinho na parte de dentro Acho que não tá tão bem feito Mas esse painel, ele é o painel dele Bom, pra isso a gente vai precisar de um retão aqui Caraca, moleque Só aceleradinha Ó, aceleradinha, ó Ihhh Já vai Vamos pra pista de testes lá, galera Ih, o cara vai encher meu saco, mano Carro tão caro Você vem Você vem encher meu saco Sai fora, cara Sai fora Sai fora, cabaço Enfim, galera Estamos aqui na pista de testes E vamos tentar atingir essa velocidade aí Incrivelmente incrível Será que vai? Então bora, hein Primeiro eu vou ir em terceira pessoa Depois em primeira Vai Caraca, não dá pra controlar Seiscentos Setecentos Mil, mil, mil Mil e duzentos Mil e duzentos Quilômetros Por hora Cara Isso é absurdo, mano Velho Será que a gente consegue Mais do que isso, galera? Mano, mil e duzentos Quilômetros Por hora Isso é É surreal, velho Ó, nem o Slowdown aqui Conseguiu parar o carro, velho Caraca Você viu que as primeiras Velocidades que ele atinge ali Ele fica até sem controle, mano Ó, eu vou colocar aqui em primeira pessoa Só pra gente ter a sensação Que isso, cara? A sensação de pilotar ele em primeira pessoa Nessa velocidade Então vamos lá, hein Mil e duzentos Quilômetros Por hora É absurdo, velho Vai A primeira marcha dele Ai, ai, ai Ó, pegou a estabilidade Oitocentos Mil, 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 mil Me cara Velho Ó, galera Não, 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 não Pera aí Pera aí Só pra você ter noção, velho De como tá absurda essa velocidade Ó, eu vou pegar aqui Caramba Pera aí, pera aí Que eu tô fazendo merda aqui Não, já tô aqui Meu Deus Ó Beleza Vou deixar ele aí Certo? E no finalzinho A gente vai colocar Quanto que cada um vai fazer O tempo que vai fazer Beleza? Essa pista É uma pista gigantesca De teste de velocidade Que eu faço aqui Com os carros do jogo Não, não, não Não é isso que eu quero, não Eu quero esse aqui, ó Eu quero esse aqui Que me parece Que foi inspirado nele Certo? Que é o X80 O carro aí Considerado mais rápido do jogo Me parece que ele foi inspirado Esse carro aqui, ó Foi inspirado nesse carro Ou não Pode ser que seja em outro modelo Mas é bastante parecido Só pra você ter noção Do tempo que a gente vai gastar Pra chegar lá No ponto final Beleza? Então Eu vou customizar ele Deixar ele Full customizado Galera Vamos fazer então O percurso aqui Com o X80 Bora Ó a demora Carro mais rápido do GTA Demorou pra cacete Né, moleque? Olha, ele vai pegar 200 agora 200 Acho que ele chega uns 201 Minhas viradinhas Demorou demais, moleque Meu Deus Bom, galera Tá aí Conseguimos Atingir a barreira do som Quebrar a barreira do som Talvez é assim que se fala Dá uma olhadinha mais Sobre esse carro aí Que é bem legal E comenta aqui embaixo Qual Hoje Que é o carro mais rápido Do mundo E seguinte É Se vocês quiserem Que eu traga um vídeo Tentando atingir A velocidade máxima Do GTA Eu achava Que era 560 Enfim Chegamos a 1200 km por hora Então eu vou deixar No finalzinho aí Quanto tempo Cada carro vai fazer Nessa pista aí Só pra você ter noção Quando a gente pega Aquele de Com 1200 km por hora Parece que não Parece que não dá tanta diferença Mas o negócio é Dinistro Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Mais um teste aqui no canal E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Se tá aqui pela primeira vez Obrigado Até a próxima Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.